Viu o Coba também, que ainda não falou sobre esse assunto? Vamos. Olha lá, Coba. Estava empolgado acompanhando aqui o debate do Pepe e do Diego, né? Mas muitos assuntos aqui. Em relação à saída temporária, eu concordo com os colegas de que não vai ser isso que vai acabar com o nosso problema de segurança pública. Não é esse o ponto. Aliás, eu acho até que a gente pode alcançar uma grande frustração nas próximas saídas temporárias, mesmo depois de uma eventual derrubada do veto. Porque eu acho que este projeto de lei aprovado, que será, imagino, depois da derrubada do veto, não vai se aplicar aos casos dos presos atualmente. Vai se aplicar só aos novos crimes cometidos. Aliás, esse já foi um entendimento de que o direito só pode regredir em benefício do réu quando a gente teve alteração em 2019 para proibir saída temporária de crimes com resultado morte. É por isso que desde então, Alexandre Nardone e tantos outros continuam saindo da cadeia. Porque o crime foi cometido antes da mudança da lei. Então, acho que vai gerar uma frustração. Agora me chama a atenção, Brau. Eu estava fazendo as contas aqui. A saída temporária foi, desse ano, a primeira, foi dia 12 de março. Ou seja, há pouco mais de um mês. Se o cara está furtando 20 celulares por dia, deu mais de 700. Como que alguém furta 700 celulares aqui em São Paulo e não é preso? Como que alguém está... Isso se ele começou nessa saidinha. Se ele começou na de Natal, já passou de... Já montou uma lojinha. Já montou uma lojinha em algum lugar por aí. Mas, assim, isso mostra também uma certa ineficiência da nossa segurança em relação a outros quesitos mais. Como a fiscalização, como a investigação. Porque, certamente, alguém aqui dessas vítimas fez um boletim de ocorrência. Informou qual foi o local em que ela foi vítima de um furto, de um roubo. E, infelizmente, a gente não alcançou a solução adequada a tempo. Agora, um outro detalhe. O PP, ele fala a respeito de que o mundo tem saída temporária. De que esse é um sistema de ressocialização. Eu queria só saber se, na França, os presídios são comandados pelo PCC. Se, na Itália, lá quando chega um preso novo dentro do presídio, o PCC dá pra ele tudo de bom pra angariar e dar uma ficha de filiação pra ele ser um novo recruta da facção criminosa. Se, nos Estados Unidos, onde tem saída temporária, quando o cara sai na primeira oportunidade, ele já não sai com uma missão pra pagar a gratidão ao partido, à facção criminosa, com uma missão pra matar alguém, pra roubar alguém, pra levar um recado. E, às vezes, esse mesmo cara é que vai lá e pratica crimes durante a saída temporária ou não pratica e não volta a praticar crimes outros. Ou seja, a gente tem que adequar a nossa realidade ao Brasil. O Cuba acabou concordando comigo ao falar que o problema do presídio e o problema da criminalização não são as saídinhas. O problema é realmente que a organização criminosa toma conta do presídio. Claro, claro. Então, se o governo gastasse tempo e dinheiro a destruir e desmobilizar as organizações criminosas dentro do presídio, talvez não teríamos problema em relação à saídinha. Nesse ponto, Pepe, a gente está concordando. Eu só não concordo que você utilize... Ah, o mundo tem saída temporária, então logo temos que ter. Nesse ponto, eu não concordo, porque a gente tem uma realidade aqui de facção criminosa instalada nos presídios e esse é um outro grande desafio da segurança pública.